Capítulos anteriores de Apocalipse O que pode acontecer? Mariana? Mariana? Fique agora com o último capítulo E em breve a nova temporada De Apocalipse Então, já que nós estamos brincando, né? Por que vocês estão rindo? O que aconteceu? Vocês estavam rindo? Fala! Ele caiu, ai meu Deus Ai, ai Caiu nada Ela que caiu Ai, ai Ai, ai Então, isso daqui tá meio esquisito Oxe Hã? Que barulho é esse? Cara, esse é de Trum Mariana? Meu Deus, que barulho foi aquele? Será que Era barulho do que que você ia falar? Trombeta Ah Então, isso daqui tá muito esquisito Hã? O que foi isso? Que barulho foi esse de explosão? Corre pro quarto Meu Deus, que barulho foi aquele de explosão? Eu não sei Tá muito esquisito Vocês ouviram mesmo? Certinho Nossa, meu Deus Meu Deus Hã? O que foi isso? De novo Meu Deus, agora parece que foi num vidro Em algum vidro da casa Sim Meu Deus, eu tô ficando com medo disso Ih, vocês ouviram aquela trombeta? Sim O que será que foi aquilo? Muito estranho Meu Deus Ai, meu Deus O que será que vai acontecer? Eu não sei Hã? Ai Hã? A fábrica aqui de perto Tá em chamas? Chama não Sei lá, é algum alerta Alguém tacou Será que é fogo? Não, porque teve uma grande explosão agora É Mas E se é alguma coisa espiridita de fogo? Eu não sei Tá muito esquisito Agora eu tenho certeza que é o fim do mundo de vez Aham Meu Deus, eu tô ficando com medo disso Eu também Chocorro Que barulho é esse? Hã? Tá dando tosse mesmo O que é isso? O que é isso? Meu Deus Hã? Meu Deus do céu Meu Deus, acabou a força E agora? Hã? O que foi isso? O que barulho é esse? É o fim Ai, meu Deus Ai, bateu a cabeça Ai Acende a luz Ai, eu bati minha cabeça aqui na madeira Ai, que dor Peraí Isso foi um sonho? É sério isso? Vocês teve esse sonho? Eu tive Você tava no meu Você tava no meu Vocês dois tava no meu Que ainda eu desmaiquei Meu Deus Fim Tchau 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 Tchau.